Fala galera, galera aqui em Fala aqui, mas a gente aqui com o segundo vídeo de Roblox Calma que eu tô aqui, não gosto do menino Vou pegar o meu time, se eu for saber a porta tava aberta Eu tava aqui na porta, aí ela ficou aberta, eu e eu venho Eu sei, põe essa pizza aqui Né? Não, eu enxergo e vou visualar de novo Que eu bambéi Onde eu tenho minha Dejer? Vou que tenho minha Dejer? Vou que tenho minha Dejer? Onde eu tenho minha Dejer? Olha meu correio pintado olhando É meu, tá gente? Eu tô com um barulhinho que não dá pra sair dele Que é só tá consolando Aí eu não luto Aí não dá Aí não dá Aí não dá Eu ainda não sei se essa não é Você viu? Vou apertar Só apertando o botão mesmo, é minha garagem Gente Que maravilha Gente É um vídeo bem curtinho mesmo, tá? Tá vendo que eu tô demorando muito Tô doido aqui na tela A gente vai A gente vai A gente vai Ai que carro feio Que carro feio Senhor carro feio Tô doido aqui Tô pegando no navio Tô pegando no navio Não é meu barco Não é meu barco Não é meu barco Não é meu barco Ahn e aí 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 vai bote você não não sei porque você vai para ele